Cara, pra me fuder é difícil, cara. Eu tô um preguiçoso pra fuder. Com meia-meia, cara. Agora eu gosto é de trabalhar com outras coisas. Tipo, vim bater. Hoje eu trabalho é com a boca, falando. Eu ganho dinheiro com a imagem do Kid. Porque o Kid hoje é empresa, é marca. Kid Bengalo é uma marca, é empresa. Eu acho que você é o ator pornô mais famoso do Brasil, né? É, diz, né? Eu não conheço. Tipo, tem o Frota, mas ele não é mais... Não, o Frota entrou no pornô numa época. Ele teve a fase dele. Saiu numa boa. Pô, não tem nada contra ele. E hoje é um político, né? Honras pra ele, parabéns. Mas eu entrei no pornô como um ex-ator. E fiquei, meu Paulo, naquela porra. Aí quebrei o cacete lá. Eu entrei no pornô pra somar, cara. Não foi muito pelo lado financeiro. Não tô me ostentando. Eu já tinha meu patrimônio. Mas eu sempre somei. Eu não sei se vocês também somam. Eu sempre somei. Até hoje eu somo. Eu nunca tive um trabalho só. Eu tinha três, quatro. Três, quatro. Arrumava mais o quinto. Eu somava. Entrei no pornô pra somar. Me chamaram pra fazer um contrato de dois anos. Com uma puta de um direito de imagem. E um mensal. Eu recebia salário. Não recebia cachê. Ah, não posso falar aqui. Senão você vai me pedir dinheiro emprestado e vai pedir pra mim investir na LTW. LTW. É o alvo. É o caminho de você ganhar moeda. LTW. Era mais do que 10 mil reais por mês? Olha, eu vou dizer um pouquinho menos. Vamos ser razoáveis. Entendi. Eu não vou chegar a falar que eu ganhava 30. Tô mentindo. Mas era daquela época, né? Era daquela época. Mas somando com os três que eu já tinha, porra, estava tranquilo. Ficava em paz. Mas eu entrei. Eu entrei pra ficar dois anos. Os caras falaram, contrato de dois anos. Eu falei, porra, vou ficar dois anos aqui, vou levantar um dinheiro, vou investir. Um dinheiro que dá pra investir mais um imóvel. E vou cair fora. Meu, que merda. Pensei que ia ficar só dois anos. Fiquei até 2009. Tu parou em 2009? Parei em 2009 como ator. Que eu fui pra Alemanha. Eu tive um drama aí, né? Teve uma peguete na Alemanha, não? Quase eu casei na Alemanha. Sério? Quase casei. Casei com a Alemanha. E era uma alemã mesmo? Alemã mesmo. Alemã. Eu fui pra Alemanha porque eu tive aí, como é que eu vou dizer, o pessoal hoje pira da cabeça. De pessoa? Quase me... Entrei num negócio aí que eu não quero falar. Eu posso falar? Pode falar o que você quiser, porra. É, eu fui candidato a vereador em 2008. E todo mundo acha, pá, eu tenho nome, vou ganhar. Entrei com 15 contos. Os caras falaram, você é louco. Isso aí você não arruma nem pro cafezinho, porra. Realmente, arrumei só 915 votos. Aí eu achei que ia ganhar, fiquei em drama. Fiquei puto. Fiquei puto comigo mesmo. Aí eu tava entrando lá deprê, tô sendo sincero. Aí eu tenho muitos amigos, graças a Deus, falaram, Kid, vai dar uma saída, vai clarear a mente. Teus amigos te chamam de Kid também? Também. Todo mundo te chama de Kid. Clóvis é só meu filho. Tá. Família. Ninguém sabe meu nome. Meu nome é Clóvis, viu, pessoal? Agora todo mundo sabe. E aí eu fui pra Alemanha, cara. Mas fui pra lá trabalhar. Fuder. Trabalhei numa maior produtora da Alemanha. Chama-se Videorama. Ah, então você foi fazer pornô na Alemanha? Fui fazer pornô na Alemanha. Gravei com a maior atriz alemã. Vivian Schmidt. Põe aí a foto dela, vamos ver. Uma puta loira do caralho. Vai dar o cu gostoso aqui no Brasil. Caralho, que alemã. Descendente polonesa. Porra, uma loira gostosa. Linda. Ah, cara. Tudo que você queria, cara. Mas como ela não tá aqui, tô eu aqui pra você. E aí comecei a gravar. Foto safe. Não, não, não. Não é essa aí não, seu porra. Ô, porra. Você quer me quebrar? Para com isso, porra. É difícil de ficar as perfeitas. Não, mas eu tenho foto dela aqui no celular, caralho. Mas ela tá vestida? Tá vestida, cara. Tem aqui, cara. Tá comigo. Tá no Facebook do Clóvis Basile. Tá lá na página principal. Entendi. Tenta achar aí, Jorge. Porra, mas fala do hatch da plataforma do emblema, caralho. Ah, meu Deus. Porque...